Música Só um comentário sobre a questão desse quadrinho que você mostrou sobre a cocaína, essa coisa da erotização desde um primeiro momento, que é uma coisa que a gente nota também no Brasil desde o começo do século. Tem uma música, não sei se você conhece, que chama Cocaína, acho que é cocaína mesmo, do Sinho, que é aquele sambista. É uma música de 1923, depois a gente até pode colocar, se der tempo, para a gente ouvir, que é uma música de 1923 que o Sinho compõe, e aí existe um debate até se ele compôs ou se foi composto, na verdade, por uma prostituta e foi ele que lançou, porque ele sempre produzia sambas, e essa música é um tango. E o tango era uma música muito relacionada aos cabarés na época, isso no Rio de Janeiro. E aí ele faz uma música chamada Cocaína, que eu não vou me atrever a cantar agora, mas é legal que... Eu não vou submeter vocês a esse tipo de desprazer, mas é uma música que vai relatando a onda da cocaína mesmo, e toda essa experiência, bem do começo do século mesmo, de uma relação erotizada, e aí de chamar a cocaína de mulher, e toda essa relação da erotização, e essa coisa que é reforçada pelo fato de serem majoritariamente homens, conseguem ter acesso a publicar a sua produção artística sobre drogas, e aí como está relacionado ao prazer, e como essas pessoas são supostamente majoritariamente heterossexuais, e existe toda a questão da objetificação do corpo feminino, a coisa flui muito nesse sentido do prazer das drogas com a erotização e a objetificação da mulher. E sobre essa questão do prazer e da criatividade, eu lembrei de uma outra coisa, que eu estava aqui controlando o tempo fazendo o papel de cronos da mesa, e aí eu estava pensando na astrologia aqui, e me lembrei que na astrologia a chave interpretativa da criatividade da arte, ela está na mesma casa do prazer e da identidade, que são todas as expressões do ego para o mundo, a expressão criativa, a expressão do prazer, os filhos também entram nessa chave, enquanto uma expressão do prazer e do seu ego para o mundo de uma maneira criativa. E aí eu fiquei pensando, ainda que o inconsciente para a astrologia não esteja nessa mesma casa, eu fiquei pensando muito nessa coisa que também o Guilherme tinha comentado, sobre a criatividade, sobre a arte como forma de expressar algo que vem de dentro, algo que não está numa narrativa, que é essa narrativa que dominou o mundo que a gente vive, o mundo moderno e contemporâneo, que é essa narrativa lógica, falada, escrita, cronológica, até interessante, que a mesa de história é sempre a primeira, a gente estava comentando isso lá fora, a mesa de história é sempre a primeira dos eventos de drogas, de todas as coisas, na verdade, mas como a gente é apegado a essa questão da cronologia e dessas narrativas lógicas. Então, eu fiquei pensando, o que o Guilherme falou é dessa coisa de que a música psicodélica sempre existiu, e talvez a arte, de maneira geral, ela seja uma coisa que é um ponto de expressão, talvez é um ponto de compreensão muito forte, de comunicação sobre o que é uma experiência psicodélica, mas também outras experiências do inconsciente de maneira geral. Eu vou passar, vou passar, rapidinho. É que é porque eu vou fazer minha pergunta, estou fazendo a minha já. Para o inconsciente de maneira geral. Ih, agora eu me perdi. A minha narrativa aqui. Não, mas é... Não, o que eu ia dizer é que, tipo... O que eu ia dizer? Não, é isso. Depois eu falo, então. Mas eu ia fazer uma pergunta sobre identidade, na verdade. Eu queria saber como é que vocês veem a questão da identidade. Tinha uma lógica entre o que eu estava falando e antes... Ah, tá, a expressão do ego. Eu ia falar que a arte como expressão do inconsciente, ela é... Enfim, eu fiquei pensando na coisa do Museu do Inconsciente, da Anís da Silveira e tal. Então, como pensar que a arte é um ponto muito importante para a gente entender coisas que são subjugadas historicamente nesse tipo de narrativa lógica e massacradora dessa nossa era contemporânea. E essa Casa Cinco da Astrologia, ela também fala da identidade. Ela fala do prazer da arte, da criatividade e da identidade. E aí eu queria saber como vocês pensam a coisa, especialmente da música, como um formador de identidade. Porque você falou, olha, as pessoas, depois que proíbe, é que fica... é que a coisa ganha força. Então, me parece que existe aí uma formação de identidade que se pauta pelo estigma. Então, como um estigma negativo, ele pode produzir uma identidade também para o caso das drogas, especialmente as drogas psicodélicas, no caso. E aí eu vou abrir... Essa já é uma pergunta, desculpem. Eu vou abrir para as perguntas agora. Acho que a gente pode fazer uma rodada de cinco perguntas. Bom dia. Mais uma vez, eu queria fazer, na verdade, um comentário e duas perguntas. O primeiro comentário é que... Oi? Ah, sim. Eu ia falar... De manhã, na mesa anterior, eu não me identifiquei. Meu nome é Sandro Rodrigues, eu sou músico, sou psicólogo. Amanhã eu vou estar participando aqui, à tarde. E eu queria fazer primeiro um comentário, é que eu não sei como é que seria a partilha dessa percepção. Cada um está aqui posicionado em um lugar. Talvez as pessoas que estejam mais próximas tivessem essa percepção que eu estou tendo aqui, que está fazendo um desenho, a roupa da Tamiris, com o cartaz daqui, colorido. Uma coisa que vocês da mesa não estão vendo, mas está uma coisa impressionante. Daquita demais. Agora, mais duas coisas. Agora são as duas perguntas. Primeiro, comentar... Guilherme, eu preciso muito conversar com o Tico depois. Mas eu queria fazer uma pergunta, que é o seguinte. Você fez algumas menções em relação à música, que, de alguma maneira, busca reproduzir um espaço de experiência psicodélica, e alguma outra que ela é feita sob esse efeito, mas sem ter necessariamente essa proposta. E, na relação das substâncias, tem alguns autores que vão apontar justamente para uma afinidade, que eu acho que a gente pode sentir, entre certo tipo de substância, que as pessoas gostam de utilizar, e o tipo de influência disso na produção artística. E aí eu gostaria, talvez, que você pudesse comentar um pouco sobre o que aconteceu quando a Jenny Joplin fez, no Texas, ainda um teste para ser vocalista do 13th Floor Elevators. E aí rolou ali uma certa... alguma coisa não rolou, e não somente a partir de uma estética propriamente musical, a partir de alguns critérios, embora por aí você tivesse vários elementos que se aproximassem, mas, sobretudo, eu acho que o próprio Tommy Hawke falou que ela não curtia muito o LSD, o negócio dela era o uísque, então isso foi fatal para ela não ter se tornado vocalista do 13th Floor Elevators, mas aí também desenvolveu toda uma carreira própria. Então, eu gostaria que, a partir desse episódio, você pudesse comentar um pouco o seu posicionamento, como você vê essa relação entre a afinidade, entre substância e tipo de produção musical. E, para o Luciano, eu queria perguntar o seguinte, na mesma ideia de que tem essa diferença entre uma... em relação à política, tem uma diferença, talvez, em posicionamento entre a conscientização política e o que alguns autores vão chamar de política do inconsciente, política do êxtase, e, de alguma maneira, os quadrinhos, pelo que eu pude ver, eu fiquei muito vendo a sua apresentação, um pouco à luz da apresentação do Guilherme em relação à questão da música. Eu queria saber se você vê, de algum modo, nessa divisão dos quadrinhos, se você já decantou desse modo, quadrinhos que se propõem... Eu acho que, de algum modo, você já pincelou isso, mas eu não sei se de uma forma sistemática. Quadrinhos que se propõem a reproduzir um espaço, uma experiência que favoreça a experiência psicodélica, que reproduza ou estimule, e quadrinhos que simplesmente são feitos sobre efeitos de drogas, mas que têm outras vias de expressão que são buscadas ali, outras mensagens, outras propostas estéticas. Vou passar para uma pergunta aqui, tá? Alguém aqui atrás. Vou pedir para todo mundo ser mais conciso, tá, gente? Para todo mundo poder perguntar e dar tempo das respostas. Pode ser? Bom dia. Vou propor uma brincadeira aqui, que é... Eu ia perguntar para você. Meu nome é José Luiz, né? É uma brincadeira no seguinte sentido. Se vocês já viram isso acontecer na experiência de vocês, imaginar um mundo onde todos usassem isso e o careta fosse a minoria. E se isso já aconteceu, quando a pessoa está sobre a substância psicoativa, ela fazia o mesmo exercício mental. Imaginar um mundo onde ela, como todos, no efeito e que entendem essa proposta, eu acho que aí cria uma terceira situação, né? E é isso que eu queria ouvir de vocês. E lembrando que, quando se fala dessa questão de usar a substância psicoativa, lida com a persona, né? Que é aquela questão das moradas, a questão moral, que é certo, que é errado, da memória episódica, como eu me comporto no meio, né? E mexe com tudo isso. Mas essa brincadeira é legal. Meu nome é Rodrigo, eu sou membro da Bienal Internacional de Cultura Psicodélica. Eu tenho uma pergunta que até tem um pouco a ver com o que o nosso amigo perguntou ali, né? que, de certa forma, a gente vem vivendo uma hipernormalização cultural, né? Que as culturas de massas, elas estão vivendo num looping social, né? E econômico e político, onde a gente vê tanto as nossas demandas sociais não sendo atendidas, enquanto a cultura em si, ela está focada em valores sociais capitalistas e tudo mais, né? Então, eu queria saber se vocês acreditam, né? Que, assim como os quadrinhos e a música, né? E a psicodelia dentro disso é uma forma de a gente mudar esse caráter social e cultural que a gente está vivendo. Posso ter um? Guilherme, eu queria fazer uma pergunta sobre a questão da música, porque você fez uma exposição muito interessante sobre o gênero psicodélico da música contemporânea, que é, enfim, todo um gênero específico. Mas será que não dá para a gente dizer que toda a música tem uma propensão no sentido de alteração de consciência? Eu penso, por exemplo, no Mário de Andrade, que tem um livro clássico chamado Música de Feitiçaria no Brasil. E ele vai dizer que a psique nacional busca, por meio de uma repetição sincopada, um estado de transe. E aí eu fiquei pensando que, se a gente for pensar nessa dimensão, a música psicodélica mais tradicional é a tarantela. Porque a tarantela é uma música convulsiva, que deriva da intoxicação com o ergo, que é a matéria-prima do LSD, e que ocorria no pão contaminado do centeio na Europa medieval e moderna, levando a essa epidemia, que era a dança de São Guido, a dança de São Vito. E depois tem uma derivação atual, na Puglia, na Itália, que é a pizzica. A pizzica era a música de transe para poder afastar o suposto efeito da mordida da tarântula, que eles achavam que era a origem daquela contaminação. E hoje em dia tem a... Como? Pois é, deve ter a ver de tocar com o dedo. E hoje em dia tem a tecnopzica, que é a música do transe, que agora, enfim, com meios eletrônicos e tal. Então, para diferenciar, música psicodélica como gênero, ou se existe uma propensão de alteração de consciência. Porque a gente sempre fala em visionário, mas não tem acusticonário, sei lá. Então, boa tarde. Pergunta para o Luciano. Eu sou Fernando Bezerra. Luciano, na arte visionária, ainda no campo das artes visuais, o Alex Gray escreve lá no livro A Missão da Arte, com uma perspectiva que eu acho interessante, que ele pensa não só na tentativa de produção daqueles estados alternativos de consciência, mas ele acha que é central a produção daquelas experiências, daquela experiência psicodélica, naquela pessoa que interage com a obra de arte. Então, é curioso até que eu fiz o meu mestrado estudando a experiência das pessoas com a obra do Alex Gray, e algumas pessoas chegaram a entrar em estado alterado de consciência durante a pesquisa. E aí eu queria saber se essa intenção já era uma intenção também desses quadrinistas psicodélicos na década de 60. Fiquei com essa curiosidade. Oi, meu nome é Pedro, faço parte do Leipzig. Eu queria, na verdade, só que vocês falassem um pouco mais, que falam muito da questão dos Estados Unidos, São Francisco e tal, mas falassem um pouco mais desse contexto não só de história em quadrinhos, mas da música psicodélica no Brasil em face da questão da ditadura militar e da ideia de subversão. Como é que isso se deu no Brasil? E o outro ponto seria pensar hoje. A que ponto nós chegamos nessas manifestações artísticas? Quando eu penso em quadrinho, é difícil você pensar em quadrinho psicodélico do século XXI, por exemplo. Eu não conheço muito. Se tiver referência, seria ótimo, inclusive. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Rafael. Quero saudar a mesa, agradecer. Vou estar falando amanhã sobre redução de danos em festivais de música eletrônica, então foi muito legal ver o Guilherme já falando sobre essa cronologia chegando na questão da música eletrônica propriamente. E eu quero perguntar sobre um fenômeno que a gente tem observado, que é de uma extrapolação mesmo dessa psicodélica, uma música que vai se tornando extremamente psicodélica, e da gente perceber uma certa banalização ao que se chama na cena eletrônica meio como uma música chacota. Ou seja, começa a se questionar que alguns ritmos estão extrapolando. Não sei o quanto que seria uma cultura de massa dentro da música eletrônica, ou o quanto que seria mesmo a busca por uma música mais erudita, no sentido de mais bem elaborada. Eu quero saber como você vê isso na evolução da música psicodélica, se ela é banalizada ao longo do tempo, e das reações de grupos que curtem essas músicas, de se isolar, de tornar aquilo que é chacota, que é mais ruim, que é mais rude, e aquilo que é mais erudito. Eu vou só fazer uma adenda aqui, rapidinho, rapidinho. Eu queria só trazer uma lembrança aqui para vocês, de artes visuais, aqui no caso, de três desenhos animados que tem no Cartoon Network e passam no Netflix. E que eu sempre recomendo para as pessoas. Um se chama Hora de Aventura, Adventure Time. Um outro se chama O Incrível Mundo de Gumball. E tem um outro que se chama Apenas Um Show. No caso do Apenas Um Show, especificamente, é contada a história da origem de dois personagens que, de fato, têm a ver com os caras terem tomado LSD. Literalmente. E é um desenho animado que passa para criança. Vai na linha... Não isso. A história que conta está só no YouTube e é tipo o trabalho de conclusão de curso de graduação do cara lá e depois que criou o desenho animado com os mesmos personagens. E que passa lá e a galera, enfim, assiste. Assistam, vale a pena. Está na playlist aí, nas recomendações. Eu queria que pensassem um pouquinho nisso. O quanto o psicodélico está simplesmente já incorporado em quase tudo que a gente está vendo, nas artes como um todo. Eu só estou dando esse exemplo para fazer essa pergunta. Vamos voltar para a mesa aqui agora para responder. Quem que prefere começar? Guilherme. Bom, vamos lá. É muita coisa. Vamos começar do final. Eu acho que está absolutamente incorporado. Eu acho que a gente vive num tempo de cultura visual. E, visualmente, a cultura psicodélica é muito forte. Para a criança... Bom, a gente via desenho psicodélico sem saber que era psicodélico. Alice no País das Maravilhas, etc. Inclusive, o primeiro disco de Jefferson and Ayrton chama White Rabbit. Toda essa coisa da infantilização também é um dado da música psicodélica. Eu queria só complementar uma coisa que eu não falei antes, mas que eu acho que entra dentro da pergunta dela sobre identidade, ego. Com certeza isso é uma identidade. Agora, a gente tem também uma questão que é muito séria, que quase toda a representação da música psicodélica que a gente tem é branca. E não é verdade. Por exemplo, Jimi Hendrix, um dos maiores expoentes. Eu não citei aqui porque não deu tempo, porque ele estava em Londres numa outra vibe. É negro. Funkadélic, que traz o funk, é negro. Mas são exceções. Ou seja, você tem os discos de funk ácido da Bette Davis. Mas, assim, essa identidade, eu acho que a gente busca com a música psicodélica uma ruptura do ego, na verdade. Esse ego criativo é um ego fragmentado. Porque eu acho que a grande coisa da música psicodélica, seja nos anos 60, seja hoje nas Bette Davis, é você ter um senso mais gregário, um senso de comunhão, que é o senso que você tem dentro da experiência psicodélica. Falando com o Henrique, eu sou totalmente partidário dessa ideia de que a música é psicoativa, independentemente dos efeitos. E ela é sempre. A música ritualística, se você for pegar a música indígena, ela é ritualística. A repetição é um elemento muito forte. Quando a gente tem a música eletrônica entrando, o elemento de transe e de repetição é muito forte. Mas quando você pega também na música dos anos 60, quando eu falo que tem esse esgarçamento da canção pop, ele se dá muito através da repetição. O Krautrock, por exemplo, uma das vertentes foi onde nasceu um tipo de batida que se chama Motornik, que é uma batida reta. E a partir dessa batida, você vai tendo repetições, repetições, repetições. São músicas de às vezes de 8, 10 minutos em cima dessa repetição. e que são indutores de transe. A gente está acostumado a ouvir essas músicas e também para induzir a transe. E a repetição é, sem dúvida, um dos fatores. A música de igreja, a experiência de igreja, a música tem, para mim, um papel fundamental dentro de uma experiência de igreja. Se alguém já foi a uma missa cantada, seja um canto-chão na igreja de São Bento, em São Paulo, ou um concerto em St. Martin in the Field, em Londres, quando você está dentro da igreja, aquela reverberação, a música se torna algo físico também. E muito da... Eu posso falar de primeira pessoa, muito da minha experiência psicodélica com música, existe um elemento físico importante, de você ser, às vezes, acolhido ou repelido pelas ondas sonoras. É uma coisa que conversa com o seu corpo. E isso leva a, sim, existem notas, existem tons, existem... que são... propiciam uma atividade psicodélica maior. Por exemplo, se a gente pensar no grave, que é uma das fontes de pesquisa minha, pessoal, o baixo, o grave, a música de grave, principalmente na música eletrônica, o grave remete ao útero, é uma sensação, quando você é abraçado por um grave forte, seja num sound system de dub, seja num dubstep, ou seja num show de rock em que realmente o grave aparece, você se sente abraçado no hip-hop, por exemplo, você pega The Best Theory do Tribe Called Quest, por exemplo, você é totalmente abraçado por aquilo, e aquilo tem um efeito sobre você. Você tem certos timbres de guitarra que aí a gente não vai... Eu não sei dizer cientificamente se eles ativam algumas partes do seu cérebro ou se culturalmente a gente começou a associar aquele tipo de dissonância, aquele tipo de intervenção. Mas o fato é que faz efeito. Na música eletrônica é muito claro isso, porque a música eletrônica, a gente poderia escrever uma história da música eletrônica com as drogas. Assim, eu estava... Os BPMs, e é óbvio que elas variam e não variam, mas, por exemplo, o Minimal Techno nasce com a ketamina. É muito claro, quando a ketamina vira, o Special K vira um lugar que você leva para o clube, o BPM baixa, porque você não consegue fritar ouvindo drum and bass, entendeu? Porque a batida está em 140 BPMs tomando o Special K. Então, você tem, sim, essa correlação entre música, entre efeito e entre efeito de diferentes drogas. O Tomé falou de diferentes drogas nos quadrinhos. Óbvio que eu tentei ser mais perto da música influenciada por LSD, mas a gente tem todas essas músicas. No 70, a cocaína e a heroína entram de um jeito decisivo na música. No punk, a anfetamina e cocaína são os grandes motores dessa volta ao primitivo. E que é quebrado com o quê? Com o LSD. O pós-punk é uma época do LSD. As pessoas não sabem, mas, por exemplo, tem um disco do Steve Severin, que é o baixista da Susan and the Banshes, com o Robert Smith do Cure, num projeto que se chama The Glove. Os caras ficaram dois dias, ele foi composto em dois dias dentro de um hotel na Itália, em que os caras ficaram tomando ácido e vendo filme de terror. Saiu um disco, excelente, chamado Blue Sunshine. Assim, você tem milhões de provas de que a música está nessa interferência. Eu estou aqui sendo apressado, então, sobre a inversão de valores do mundo. Para quem já foi numa rave no começo dos anos 90, no meio dos anos 90, você entende o que é uma república drogada. Uma república sob a influência. Eu lembro, eu fui em raves quase sempre louco, mas eu cheguei aí careta, sem tomar nada. E você acha alguma forma de se embriagar. Então, eu acho que num mundo em que você estiver sendo o oposto, você vai encontrar alguma coisa de meio de comunicação, porque você quer se comunicar com as pessoas. É do ser humano se comunicar com as pessoas, entendeu? E não ser insular. Então, mesmo que você esteja careta num mundo de loucos, eu imagino que você vai exercitar algum grau de loucura, nem que seja por osmose. Mas é mera especulação. Eu não sei se eu deixei alguma coisa de fora. Se eu deixei, desculpa. Deixa eu tomar e falar um pouco. Tomé. Primeiro, pela pergunta da Tamir sobre a identidade, me lembrou um autor interessante, um autor britânico da Escola dos Estudos Culturais, que me ajudou a entender um pouco a questão das drogas nos quadrinhos, e talvez nas artes em geral, sob essa perspectiva, que é o Paul Willis, Profane Cultures, onde ele trabalha a cultura dos motoqueiros e a cultura dos hippies. E para ele, tanto as motos e as indumentárias da cultura dos motoqueiros, e até algumas drogas, como a anfetamina, como o LSD para os hippies, ele trabalha no conceito de chave simbólica, que seria uma espécie de fator decisivo de iniciação do grupo, para ser diferenciado do resto. E aqueles que conhecem, que acessaram essa chave simbólica, no caso dos hippies, por exemplo, acessaram um território tabu comum, onde eles convivem, que não pertence aos outros. Então, a droga, nesse recorte, atua bastante nesse sentido, de, claro, é um dos pontos centrais da gestação dessa identidade. Quando a gente vê ela como um tema nos quadrinhos, é um pouco de ser olha o que a gente fala aqui entre nós, é o nosso tema que nós entendemos, nós somos os entendidos e os iniciados. E também de fomentar essa iniciação, nesse sentido de positivar uma cultura, de espalhar, de espalhar essa cultura e ensinar, digamos, essa iniciação para os leigos interessados. Só na pergunta do Sandro e do Fernando, não sei se eu entendi a distinção que eu tinha falado, Fernando e Sandro, mas, enfim, juntando um pouco as duas, a questão dos quadrinhos e ou das artes visuais como propiciatórias da psicodelia em si, não quimicamente, mas, no caso, esteticamente, nos quadrinhos nunca houve, não chegou a existir esse tipo de intencionalidade, de esperança, digamos assim. O que havia, o que era muito mais corrente nos discursos de algumas histórias em quadrinhos era, por exemplo, do uso conjunto. Inclusive, tem uma pecinha desse estilo publicitário paródia com a publicidade norte-americana do Greg Ironson, se eu não me engano, que ele diz que a melhor coisa é ler minha história em quadrinhos e fumar um beck ou tomar um LSD para poder entender. É um pouco nessa ideia de, talvez, para se acessar essas narrativas mais difíceis de acesso, seria que você teria que comungar com o mesmo tipo de experiência que aquele autor teve para fazer aquela história em quadrinhos. É um pouco aquela história dos paraísos artificiais, do Baudelaire, que ele narra que, de repente, numa sala onde todos tinham fumado rachixe e só um não, todo mundo rindo e ele não sabia do que os outros estavam rindo, qual era o assunto, não conseguia entender o pé e a cabeça do assunto, todos se comunicavam. É um pouco esse discurso que existia muito. É interessante você usar também aquilo para ler esses quadrinhos, etc. Quantos desenhos animados, sim. Acho que o mais próximo que você chegou de ter uma experiência propiciatória de um transe foi o Pokémon, que levou um monte de crianças a um ataque epilético. É uma experiência talvez que pudesse ser aprofundada para quem sabe fazer isso de uma forma mais controlada e saudável. Referências nos desenhos animados também existiam antigamente. Todo mundo faz a sensação dos Smurfs, por exemplo, e todas as alusões que existem. Posso estar esquecendo de outros que existem, com certeza. A pergunta provocativa, bem interessante, do colega lá, que eu esqueci o nome, essa hipótese apareceu pela primeira vez na minha cabeça e eu parei para pensar como é que seria com o admirável mundo novo do Huxley, que é o Soma, onde todos tomam o Soma e dessa forma eles se conformam a uma sociedade estamentada, estratificada e opressiva como é aquele... E não percebendo essa opressão também, esse totalitarismo da sociedade através do uso desse Soma, não usar Soma seria revolucionário nesse contexto. ali que eu fomentei um pouco essa hipótese, mas é interessante notar que nesse caso também existe o significado cultural. No nosso contexto, no contexto real e histórico que nós vivemos, o significado cultural é o inverso. Então, o mais importante é notar o quanto que a droga, nesse caso, se encaixa nos mecanismos de poder. No caso, ela é o revolucionário aqui agora, ela é o diferente, o que foge do tabu e o que enfrenta essa normatividade que o colega perguntou. sim, os quadrinhos, eles têm essa, justamente, os quadrinhos psicodélicos, eles têm como maior ponto de militância mesmo expandir esse horizonte de falar, é tabu falar de drogas, é tabu dizer que se usa drogas, então, a gente vai mostrar explicitamente o uso de drogas, as diversas formas que se pode fazer uso de drogas, quanto esse efeito pode ser saudável para o ser humano, ou não também, eles também não deixam de falar disso, mas, com certeza, ele expandindo esse espaço de fala, ele solapou um pouco essa norma, ele solapou essa hegemonia que existia muito mais forte da cultura da moral proibicionista. Referências, referências aqui, enfim, são milhares, milhares, quer dizer, sobre, por exemplo, a questão da influência, do quanto o psicodélico se tornou vigente na cultura e as suas influências atuais, um dos mais emblemáticos que me ocorrem hoje em dia no caso do Brasil é os quadrinhos atuais da Laerte, as tiras livres que ela publica na Folha, que são extremamente, que bebem muito da fonte desse quadrinho psicodélico de desconstrução da narrativa, de desconstrução do, enfim, ele desconstruiu completamente a tira como piada do gag, do início, meio e fim, com um desfecho cômico, justamente e trazendo elementos psicodélicos do inconsciente, do inusitado e de associações de imagens não convencionais. E do século XXI, no Brasil, também um caso que é muito pouco conhecido, que eu acho muito interessante como cultura geral, é o personagem do Capitão Presença, que surgiu numa fanzine chamada Tarde à Preta, que também com uma certa muito mais Tarde à Preta, uma circulação extremamente restrita, acabou sendo muito mais popularizada pela internet, com uma certa viralização na internet, e o Capitão Presença assumiu um caráter quase de coletividade. Muitos artistas já desenharam o Capitão Presença, ele é meio que um domínio público, criado pelo Arnaldo Branco, no caso, mas muitos artistas já representaram, e hoje em dia ele é um mascote, na marcha da Mike White sempre vai ver pessoas fantasiadas de Capitão Presença, está lá, vendo os quadrinhos do século XXI, é uma dessas, o quadrinho alternativo, o underground, que se manteve como tradição, inclusive, a Laerte, o Angeli, participaram um pouco do tema da minha tese, fizeram, fomentaram um pouco essa temática de drogas na abertura política do Brasil, eles bebem dessa fonte e mantêm essa tradição dos quadrinhos psicodélicos, dos temas sexo e drogas nas histórias em quadrinhos, e o Capitão Presença é o do XXI, é o último que nós chegamos, a nova geração de quadrinistas fazendo um, é só um exemplo, por exemplo, a Darja Preta tem, além do personagem do Capitão Presença, muitos e muitos quadrinhos abordando a temática sexo e drogas, fazendo jus dessa tradição, mas é a chama viva a cesa, e no mundo inteiro tem exemplares do gênero, se está aqui também seria, não tem mais tempo. Muito obrigado. Eu esqueci de uma pergunta que era dos anos, 60, LSD, Brasil, o movimento de bandas brasileiras sempre foi um movimento marginalizado, era um movimento menor, mesmo o Mutantes, que é a grande expressão brasileira e que ficou para a história, que ficou no mundo, era uma banda muito pequena, que vendia muito pouco disco, que foi mais conhecida como uma banda de apoio da Tropicália ou dentro dos festivais, e vaiado, as pessoas não entendiam, então ele era um movimento marginalizado, as pessoas que estavam usando droga nesse primeiro momento, normalmente, na fricção política do Brasil, eram tidos como alienados, como pessoas que não estavam preocupadas com o futuro do país, seja do lado da direita, seja do lado da esquerda, ou seja, ficou num encrave ali, muitos acabaram exilados por conta da sua produção artística, e, sei lá, eu posso falar um pouco do Bivarda, de Caetano, Gil, em Londres, do Petkovic, essa turma que foi para Londres, por exemplo, lá teve a sua maior experiência psicodélica, e aí influenciou todo mundo, porque os caras iam tomar ácido com o Jimi Hendrix, e iam, conheciam, eles realmente se embrenharam dentro da cultura psicodélica inglesa, mas aqui no Brasil quem ficou sofreu ou foi para Guararema, onde tinham aqueles festivais de músicas psicodélica e um monte de cogumelo.